E aí galera do canal, eu sou o David Duval, vídeo novo Estamos indo buscar a capinha A capinha aonde? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Lá em cima Deixa eu colocar o zoom Cadê meu dedo? Nesse alto aqui mais ou menos Ali tá o carro de voo Vamos Tchau Lá Piau E olhou Aqui é o mais lento Bora Esse é o tetel rapaz É o tetel Olha aí a besteirinha que eles estão insultando Olha o tamanho da ponta do menino Eita Essa aí tem ponta com força Tá sem ponta, viu, nego? Tem muito cabo aqui e vai ter inveja de você, viu? Você com as pontas dessas Ué Eita, bichão bonito Balanço do carro não deixa mostrar direito Se eu passar na volta eu faço um vídeo de você, viu? Cidadão Bora Tá aí, ó Nós tava lá Chegamos, viu? A capinha, nós tava lá Desse pezinho de pau, ó Lentinho Chegamos aqui pra tirar esse capim O que ele tá aqui mais nós E olha a riqueza, viu? Você não tem um negócio desse no quintal de casa Olha Olha a beleza Já camadura com força, viu? Não é preto Preto tá aqui mais nós Olha Bora luta Carregar o carro Olha aí, ó Já descarregamos Já carregamos, no caso, né? É pouquinho porque É pra avançar os bois E aqui já estamos na Na lida Pega o facão aí, Júlia Aí, ó Aí É pouquinho mesmo Vamos levar umas meninas dessas Pra passar a tarde comendo Primeira já vem, viu? Aí de baixo, né? Onde sabe? Cai de baixo Não cai Olha Primeira descendo Primeira de luxo Chega, cordeiro Comer uma jaquinha E ver se tu dava conta Olha Olha no abacato Tá certo Aí, ó Fruta-pão, né? Eu conheço como fruta-pão Não sei o nome científico, não Pequeno pezinho, ó Tem algum, hein, só Já tiramos jaca Já tiramos abacato Tá aí Vamos embora agora Agarrar o capim Olha aí, ó Tudo pronto Agora vamos embora pra casa Agora vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora